Música Tamo junto pessoal, eu chegando aqui na horta, hoje eu vou visitar a horta do Zé Paulo que ele falou que está debaixo d'água e no caminho aqui da minha casa para a horta dele estou até de mochila nas costas, parei para registrar para vocês, olha como está cheio d'água aqui essa horta atrás de nós, é uma plantaçãozinha de cebolinha, mas lá para trás também tem plantação de alface, um monte de coisa e está tudo debaixo d'água aqui e eu vou visitar a horta dele e mostrar para vocês como está lá também, que não está nada fácil na região aqui de Mogi das Cruzes, Jundiapeba para ser mais preciso essa daqui é a roça do Pio, estou vendo ali que eles fizeram uma vazão de água, está vendo o tanto de água que está vindo e ali para trás está debaixo d'água também, isso só no caminho aqui para a roça do Zé Paulo acabei de entrar na rua do Zé Paulo, aqui é um vio, na verdade aqui é uma plantação de cebolinha, mas virou um vio, aqui o pessoal lava a ternura, aqui o tanque e ali a plantação de cebolinha de baixo d'água aqui pegou o alface, pegou a cebolinha o carreadorzinho aqui sumiu da roça aqui eu parei em frente a casa do Pio, está vendo esses alfaces aqui, tem uns 30 dias que eu ajudei eles a plantar aqui está debaixo d'água, a cebolinha ali atrás nem se fala, essa noite não percebi muita chuva aqui para o lado de Mogi, mas está tudo cheio aqui, tudo cheio aqui mais água, conforme eu vou andando na rua aqui com a minha bike, todas as chacras do fim da rua para cá estão debaixo d'água ali, tudinho, eu vim de lá, lá do fim da rua, até aqui não vi uma chacra que não está alagada, tudo alagado tem um coração de coco, manteiga nova aqui, embaixo da água, sem pôr, não sei se vai aguentar, mas perdeu cheguei aqui na roça do Pampam, bom dia Pampam bom dia Marcão Pampam, que tanto de água é esse meu? é, chacra virou a praia virou a praia, ô Pampam, mas o que aconteceu? choveu mesmo aqui, porque em casa não choveu muito pô é, essa região aqui ela pegou mais né, devido a chuva de domingo, aí o solo já estava todo encharcado aí ontem parece que a chuva derramou de uma vez veio de uma vez, no temporal então é, aí o Pampam do céu, mas tudo tardinho a água né, aí terminou o resto de encharcar aí e a sua roça aqui Pampam, também em Lagou Tudo? está inundado, vou mostrar agora para você ali ó bora lá, a água, essa parte aqui não né Pampam, é, aqui é o morro né, é o alto né, está certo aí, essa escapou aí, ó Pampam, já estou vendo a água lá já tem muita, logo mais cedo, como o rio transbordou estava, tem pouca água né, só das valetas, mas agora já encheu tudo, é, inundou tudo, rapaz Pampam, essa parte aqui encheu d'água isso Marcos, aqui como ela é mais baixa né, aí essa água aqui está caindo toda do rio ali que transbordou, ali na área ali do colega de nós né, do rio aí transbordou ali também, aí como ali tem outro rio abaixo lá já está tão cheio que a água chega até parar, aí essa daqui já não tem como cair né a valeta não aguenta também né Pampam? não aguenta não, logo cedo ó, nem, ela não estava transbordando aqui ó ela estava descendo ainda, aham só estava transbordando um pouco ali né mas agora, como ela não tem força mais para ir porque tem muita água, aí ela sai transbordando tudo olha aqui, tem uma... Pampam, e será que chove hoje? hoje está marcando mais ah... é... manhã para entrar vai ter que ser de barco ô Pampam, ali era o rabanete? é, aqui era o rabanete e a salsinha que foi plantada ali rapaz perdeu tudo Pampam perdeu né, mas acreditou que esse ano ia ser igual ao ano passado que choveu né, mas não chegou a inundar assim aí deu para plantar, mas agora não Pampam, nunca vi assim desse jeito não não dá nem para eu passar, porque o Pampam ainda está de bota ali ó Márcio, ali aquela do vizinho ali tinha bem pouquinho ó, mas como aqui começou a passar por cima da valeta a água tudo ó aí vai enchendo, ela vai chegar igual a três anos atrás rapaz, vai chegar até nas torres lá rapaz e se chover hoje então é, aí aquela... o nível sobe né aí pode se preparar para esperar três meses para começar a fimentar de novo aqui não tem muita água ali no pampam tem né não tem ideia para pular por aqui né ó, logo esquerda a água estava até aqui ó não tem que estar bom ó ó agora já está quase tudo ó vamos ver que está um enxurrado esse é todo do rio aí que transbordou por todos os lados rapaz, nunca vi isso aqui aqui nós tiramos a última colheita dessa corba agora já era agora já era ó ela chega até forte aqui ó isso aí estava bem fratinha ela está vindo né aí ó eu passei do outro lado ali também estava a mesma coisa a água estava vindo forte ó, ela está ficando forte você já senta no pé já olha já está mais tarde quando descer mais água que vem daquela outra riqueza ó aí é que vai mudar esse ano vai chegar igual ali na... quase na porta de casa aqui há três anos atrás aconteceu isso também olha aí só que é de esperar né nessa época do mundo também é? não é a primeira vez então papão ah é não aqui é um tempão atrás isso é tão bom olha aí aí você viu que uns dois anos foi de... choveu menos né pois é olha 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 como está aqui é bom não é coisa de Deus ah é não tem jeito tem jeito isso não tem o que fazer né é então papão está lá vou ter que... tem uma parte da roça lá que não é uma lagoa olha o meu pé eles vão colher uma cebolinha lá e eu vou lá acompanhar eles olha olha a água que tem para falar vinho não para de vinho olha meu pé já foi olha valeta misturou com a... com a roça todinha olha couve manteiga dele já foi olha meus pais olha como está isso aqui cebolinha ali na frente que eu estou vendo novinha hein acabou de plantar eu não tirei nem minha câmera que estava vindo gravando no celular vou gravar tudo no celular mesmo olha aqui perdeu o couve cebolinha vai dar para recuperar mas ó debaixo da água fria aqui você vê olha rapaz aqui olha está vendo a ponta da cebolinha tudo debaixo da água tudo aqui ó essa aqui da frente ainda se salvou vou tentar passar por aqui não dá nem para ver o que que é valeta o que que é o que que é terra firme olha essas daqui ainda conseguiu se salvar um pouco mas essa daqui ó era a salsa e o rabanete dele acabou aqui você não distingue ó roça aqui roça da valeta está vendo dá um pulo aqui e aí hoje de manhã estava estava pouca água ali isso ali na salsa pampam que eu gravei ali atrás na salsa é foi plantada ontem ah não plantam ontem 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 estava quase precisando molhar hoje ela está debaixo da água e pampam perde? agora perde a semente ali a cozinha a semente né é né então perdeu quantos canteiros? um lote ó um lote uns 30 né uns 30 canteiros de salsa perdido e fora o que perder ainda cebolinha não porque baixa né pampam e mesmo ela secando dá para muda né se não for comercializar aquela ali o que salva na chaca é a cebola é como foi plantada aquela ali sábado aí a muda já não era boa aí está debaixo da água já perdeu aquela nova ali rapaz mas aí não recupera pampam recupera não se ela tiver grande assim a água baixar rápido dá para plantar ainda agora se tiver em muda igual estava ali foi plantada sábado mal pegou ainda e foi aquela que eu gravei ali só estava as pontinhas para fora isso aquela lá rapaz pampam maravilha sinto muito aí pela pelo ocorrido com a chuva mas também faz parte né coisa de Deus tem muito que chorar vou deixar você escolher a cebolinha aí e tamo junto valeu pampam valeu um giro aqui pela roça dos meninos ó tudinho debaixo da água né só lá no fundo não aqui nós estamos no comecinho da roça deles ó ali está a casa deles ó ele está me mostrando lá no fundo ó o rio rapaz não parece uma roça parece um rio de verdade mesmo aqui ó cebolinha essa aqui vai dar para recuperar mas ó vai demorar hein debaixo da água aqui um alface que eles plantaram aqui não vai ter jeito olha a valeta aqui ó a valeta a água está está na boca essas alfaces aqui perdeu pense só o que está dando agora vai fritar tudo gente rapaz dá uma dói aqui o canteiro que eu gravei o tia está fazendo com o tobata foi tudo esses canteirinho aqui ó de lá para cá tudinho ó aqui era tudo plantação de alface 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 estou vendo uma catalônia ali também mas perdeu tudo aqui não não recupera e nessa plantação de cebolinha dele o prejuízo vai ser em dobro porque ó tem um coentro plantado aqui no meio da cebolinha não fala 45 e aí e aí e aí e aí e aí e aí